Estão preparados? Estamos! Então vamos lá! Olha, no primeiro momento eu gostaria de dizer a vocês que o objetivo maior aqui nesta família é a entrega de uma casa nova, tá certo? Uma casa que tenha melhores condições, mais estrutura, uma casa do jeitinho que vocês sempre sonharam, tá bom? Um dos nossos maiores objetivos. E aí, inicialmente, eu acho que a gente até chegou a comentar na tentativa de comprar uma casa pronta. Eu acho que não só vocês lembram, como o pessoal do canal também. E aí a gente fez diversas buscas, só que a gente não se agradou muito, né? Das casas, da questão do preço e por aí vai. Tudo isso deve ser levado em consideração. Nós decidimos, tá bom? A gente fez ali várias tentativas. Eu falei que eu não iria construir casa nova aqui em Goianésia por conta da logística, ou seja, a gente não teria como trazer a nossa equipe de construção pra cá, mas eu sou um cara que eu gosto de desafios. Eu gosto mesmo, assim, de viver, fazer coisas assim que até mesmo tudo vida, né? Mas a vida é assim, cara. A gente tem que buscar mesmo o crescimento. E nós estivemos pensando, baseado nos terrenos que a gente já conseguiu localizar, se a gente construir uma casa, tem várias vantagens. Por exemplo, o valor que a gente vai gastar, a casa vai ser construída do jeitinho que vocês sonham, vão ter oportunidade de escolher até a tinta da parede. Tá vendo? Até a cerâmica. Então, cara, é sensacional. Então, a proposta que eu venho trazendo pra vocês é se vocês aceitam a construção de uma casa nova ao invés da compra. Com certeza que é bom que, do jeito que a gente pensava, né? Hoje a gente pode dar o, vamos supor assim, o palpite, dizer pra vocês, do jeito que a gente quer, e vocês vão... Perfeito. É? É isso. É de lucro, né? Pra quem vai construir a casa, né? Tem o seu dinheirinho também. Isso. A gente não pode pensar só na gente, nos outros também, né? Pensar na mão de obra de quem vai trabalhar, né? Então, a gente sempre fala aqui no canal que as obras, elas geram empregos, geram trabalhos, tá bom? Eu acho assim, cá entre nós, acompanhar a construção de uma casa, não tem preço. Ver as paredes subindo, ver o telhado ali sendo colocado, o piso, a cerâmica, é maravilhoso. Então, eu tô comunicando nesse momento pra todas as pessoas que nos acompanham, tá? Pra família de vocês, que a casa da família do William mudou de rota. Agora a gente vai, definitivamente, buscar um terreno, fazer a compra, pra iniciar uma casa o mais rápido possível. Tá certo? É. Então, pronto. É só aguardar. A gente vai apresentar pra vocês alguns terrenos que a gente vai localizar aqui na cidade e vocês também podem nos ajudar nessa busca. E aí, depois, é só a equipe de construção entrar em ação e ver a mágica acontecer. Tá bom? Tá bom. Tá ok. Felicidade, então. Eu acho que vocês estavam aguardando esse momento, né? Demais. Essa notícia incrível sobre a questão da casa. A gente conversa toda noite, como é que vai ser, o que a gente vai criar lá, o que a gente vai fazer pra gente trabalhar lá, né? Igual a gente falou, pra trabalhar pra gente mesmo. Nossa, é sensacional. Muito bom. Esse pensamento aí de trabalho, né? Porque, assim, eu vejo realmente vocês como empreendedores, trabalhando pra si mesmos. Isso é muito importante. Tá bom? É. Parabéns. Agora, o pessoal do canal aguarda a localização dos terrenos. Vocês também aguardem. Mas, assim que a gente, olha, realizar a compra, a gente vai anunciar e a construção, ela deve iniciar. Me parece? Me parece, não. A gente já tem uma mão de obra aqui, muito boa, em Guarneza do Pará. E, logo mais, eu apresento pro pessoal. E o William está convidado também. Não sei se ele vai querer. Com certeza. Mas fazer parte da equipe de construção da própria casa. Com certeza. Tá bom? Será um prazer. Tamo junto.